No treino que fechou a preparação para a partida contra o Internacional, o CT recebeu a visita de alguns alunos da escola municipal Paulo Freire, do bairro Ribeiro de Abreu. No treino, a atividade técnica para os jogadores. Para a partida de amanhã contra o Internacional, Alexandro pode voltar à equipe, já que Jô está com a seleção brasileira. A gente espera o Campeonato Brasileiro sempre em jogos difíceis, mesmo com desfalques, o Inter tem sempre um grande plantel, vai fazer um jogo aqui para vencer. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo onde a gente espera, como eu falei, jogar e jogar bem, principalmente fazer valer de novo o nosso mando de campo. E respeitar a equipe do Inter, mas, como eu falei, jogar e esperar que a gente possa fazer uma grande partida, para que domingo depois a gente também possa fazer uma outra grande partida contra a portuguesa, porque já já nosso objetivo maior está na frente e a gente não tem muito tempo. De volta ao time nos dois últimos jogos, o zagueiro Hever diz que ainda precisa melhorar a parte física. Desde o seu retorno, a equipe não sofreu gols. Parece que precisa melhorar ainda. A versão dos jogos, mas, enfim, um pouco diferente do que este mês está lá. O João, o Jô, o Jô, o Jô, o Jô, o Jô e o Jô e o Jô, o Jô, o Jô e o Jô, o Jô e o Jô, o Jô. Porque nós fazemos, com o pessoal, ainda mais essa baixíssima, que é um pouco mais à vontade, não tão peso como que é no sentido, mas, por outro lado, que não está funcionando gols, tipo, muito feliz, e tal, podemos voltar e não nos funcionar gols, até porque a nossa equipe é uma equipe que já entrou funcionando muitos gols, e agora a gente está precisando controlar, O técnico Kuka relacionou 24 atletas para o jogo de amanhã, dentre eles, o argentino Dátolo, recuperado de lesão. Galô, galô